Hoje eu começo agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, estamos chegando no final do ano e nosso município e os municípios vizinhos já estão se preparando para as festas natalinas, para o final do ano e nós aqui dessa casa tem algumas interrogações que precisamos saber, porque na rua as pessoas não nos procuram procuram saber como é que está a programação aqui do natal em nosso município, as festas de final do ano e nós sabemos que ainda está precisando de algumas informações que chega aqui essa casa para podermos dar as respostas às pessoas que nos procuram. E nossa cidade tem alguns pontos que ainda estão escuros, sem iluminação eu procurei informação do secretário Daniel e ele me informou que estão providenciando principalmente a Praça Laurentino, que é um ponto onde as pessoas ficam procurando saber por que está sem iluminação, por que não está composto. Então assim, já me informei e nós estamos no aguardo para que chegue esse esporte para iluminar a praça. E assim, a questão das festas natalinas eu ainda não fui informada se vai haver uma iluminação, porque o Natal vai aí na próxima semana e nós precisamos sim animar a nossa cidade, nós precisamos sim trazer alegria para a nossa cidade porque o Natal traz felicidade, traz alegria para as pessoas, traz renda para o município os comerciantes precisam movimentar suas lojas, os salões de festa e assim e as programações ainda não estão por dentro do vereador. Eu gostaria que se o presidente ou o vereador souber de algumas informações, passe para nós aqui hoje porque a gente precisa informar a nossa comunidade, nosso povo como é que está a programação agora do final do ano porque já estamos em dezembro, hoje é 14 se eu não me engano e assim, nós precisamos sim nos alegrar, pensar positivo, pensar no Natal, pensar no final do ano pensar que o próximo ano seja bem melhor e aqui, dentro do nosso trabalho, presidente, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a LDO nós estamos terminando aqui, não sei se é a última sessão, se vai ter outras se vai acontecer alguma audiência pública, para ouvir o povo, para ouvir as necessidades, as prioridades que nós precisamos informar e saber o que é que nós vamos aprovar e dar prioridade às necessidades do município Então, hoje é que essa vereadora pede ao presidente que esclareça melhor, aqueça esses pontos sobre a audiência pública, sobre as prioridades da LDO e realmente, como foi esse ano, um ano muito turbulento como é que vai ficar essa questão das estradas, das emendas positivas que nós pedimos e até que não tivemos resposta, porque estão finalizando o ano e nós precisamos dessas informações para poder aprovar a próxima LDO Muito obrigada a todos, que Deus abençoe grandemente ao nosso povo, à nossa cidade, aos nossos familiares Bom dia a todos os ouvintes Semana passada eu não vim, como todos sabem Meu filho apresentou crise convulsiva durante a madrugada e teve que ficar sendo acompanhado durante alguns dias em Maceió sobre a questão do aumento da medicação dele Um dia bem, uma noite bem desesperadora Eu agradeço que esteve preocupado com a situação Agradeço também No dia que aconteceu, eu vim ao hospital Agradeço a enfermeira Júlia, que estava lá, a Julinha A filha do Salatel, também a Julinha, que estava no momento E foi meninas que eu vi crianças, né E hoje eu vejo mulheres, e mulheres com responsabilidade E é como eu sempre digo, Joaquim Gomes tem um povo muito capaz Joaquim Gomes tem um povo muito trabalhador E geralmente o que falta são incentivos Incentivos para que os jovens possam cada vez mais crescer E se desenvolver no nosso município Tenho também as mesmas dúvidas, vereadora, que você Sobre a questão do Natal em nossa cidade Afinal, hoje já é dia 14 Enquanto as outras cidades por aí já tiveram abertura na Paulina As praças já estão infectadas As pessoas estão tirando fotos Infelizmente, Joaquim Gomes Não tem nada, por enquanto, a apresentar O que nos deixa muito tristes Porque estamos chegando no final do ano E o final do ano, eu acho que o Natal é uma das épocas mais especiais Do ano inteiro É a data que traz o nascimento do menino Jesus É a data que traz união, amor, aproximação E infelizmente na nossa cidade A gente não tem muito brilho do espírito natalino Tenho também dúvidas sobre a IDO É a questão das emendas impositivas Que foram feitas e até hoje Não recebemos nenhuma resposta Se vai ser concluída, se não vai ser Qual o comigo que não tem sido Até porque a minha emenda foi Uma doação para as irmãs de São José Que são pessoas que trabalham no povo São pessoas que precisam de verbas Para poder manter aquele instituto aberto E até agora A gente não obtém resposta Sobre o ocorrido Hoje Vem uma pessoa aqui em nossa câmara O seu José Pedro Que encontra-se ali sentado Que ontem procurou Sobre um problema ocorrido com ele No mês de setembro Seu José, ele teve Seu Pedro, ele teve laboratório da casal E teve no hospital No início do mês de setembro Para tomar Fazer uso de manicor penato E de lá para cá Logo depois do injetável Que é registrado em ata Viu José E que seja feito também Um relevo de filhos Explicações sobre o caso O seu José ficou com regrimas Não muda E com inchaço E de lá para cá O seu José está sentindo Poucos dores nas pernas Ele não tem a mesma mobilidade Que antes Porém, ele não tem tido Assistência municipal Ele já foi no hospital Todos os membros da direção Da Secretaria de Saúde Estão sabendo o caso Mas se eu quiser Ele não está tendo assistência Do município Sobre o ocorrido O que aconteceu Eu creio que pode acontecer Porém, a única coisa O seu José está cobrando É a assistência Porque até as medicações O seu José até hoje Ele tem contrato Foi pedido também Um mês atrás O seu José Uma ressonância E oito sessões De fisioterapia Mas também Até o próximo momento Não foi cumprido A única coisa Que o seu Pedro Está pedindo O seu José Pedro está pedindo É que ele tem assistência O que é um direito De qualquer município Dentro da cidade Então eu peço Que com urgência Seja encaminhado A Secretaria de Saúde Sobre qual Foi as providências Tomadas Em relação ao seu José Ao seu José Pedro Porque ele ganha salário mínimo Dessa casa Como do lei PCK Da criança Também Que eu apresentei Há quase um mês atrás E eu creio Que não chegou resposta E vários outros casos O caso do Nílio Jota Sobre a auxiliar de sala Que também não chegou resposta Então que o município Começa a tratar o vereador Da forma que o vereador Tem que ser tratado Se a gente faz Um referimento Se a gente faz Um ofício A gente tem que ser respondido Para que a gente possa Dar explicações A quem nos pede Mas é isso Que eu quero relatar hoje Então muito obrigada A todos os presentes E a todos os ouvintes As palavras Das vereadoras Que me acederam No sentido Das certidades Das rendas impositivas E me saudar Isso Com a questão Do seu José E bom Senhor presidente A questão Serei bem breve Essa pergunta É referente Ao projeto De lei De autorização Que está na vereadora RIP Com parceria Com o vereador Sanbeca E Cícero Que trata A utilização Das quadras E ele foi própria Bom Então deixa eu falar Com o convívio Som só Sem palavras Quero desejar Ao convívio Jornal Com o convívio Um excelente Natal E um belo São novo De outra Obrigada A todos Deus Presidente Senhores Aleluia Com o cumprimento E o convívio Que o convívio Que o convívio Que o convívio Número 9 De 2022 Oriundo Desse poder Legislativo Foi encaminhado Secretaria Municipal De Infraestrutura Onde a mesma Nos apontou Que a manutenção Da máquina Está sendo concluída E provavelmente Está sendo Administrado o serviço Em referência Se não me engano É a vereadora Márcia Esse aqui O projeto Que o senhor pediu Ali É o meio de estrutura Que o senhor Abre aí Então Se analisando Quanto ao Projeto Vereador Aço Que ele aponia Vereadora Márcia Vereadora Rita Vereador Cícero E Vossa Senhoria Foi Conceitada Uma emenda De minha autoria Já fui discutindo Isso aqui E Por Duas Sessões Já O presidente Não foi colocado Em votação Pois os Mesmos Dizem que eram Autores Assim como A vereadora Rita E o Véu A justiça Não estava Presente E aí Teve uma Obsessão Que o senhor Não estava Presente E estava Aí Não foi colocado Em votação Mas os Parecidos Estão Prontos A Evenda Foi Anexada A progresso E aí O presidente Vai Deliberar Então o procedimento Já que o Presidente do Cícero Não se encontra Para poder Esclarecer E aí É O Há O O O O O O 07402, de autoria. O Zé Camboa de Richard, em casa, ações de incisores perreiras. Mas uma vez eu... Eu até confusava os problemas, os autores do projeto, mas uma vez com alguns outros. Se os voicentes quiserem que coloquem falta para discussão e votação, você pode não ver o que o cara, mas se os voicentes quiserem... Eu vi você com o Cícero, eu não disse que o problema não poderia colocar. Bom, então, foi a ideia do número 074-2022, tem que ser discussão. Alguém vai ter discutido? Eu queria resumir a emenda do governo. Ainda pela minha avaliação. Bom. Bom. Perfeito, a emenda, eu acho que nem que outros tiveram conhecimento, a emenda está sendo outro artigo 2, império do número 07-2022, e passará até a seguinte redação. O artigo 2. Fica estabelecido que o uso das quadras esportivas se dará sempre nos horários e dias que não estejam ocorrendo aulas regulares. Nos respectivos estabelecimentos de ensino, para a catornho, o município ofertará horários e dias para a prática de esporte com equipes masculinas e femininas. O contexto do projeto é continuo mesmo. O que qualificou o vereador Santeca aqui só, é que os horários que serão determinados serão exclusivos da Secretaria de Educação, juntamente com a de Esporte. Digo isso porque a preocupação é que não seja nada ofertado horários que possam ser o mesmo horário dos alunos que estejam usando. Então, provavelmente, será usado. Os horários que serão variados sábado e domingo e dos horários de outubro, que, assim, a Secretaria achar necessário. Essa foi a ideia que eu fiz, que eu acho que seria, ficaria interessante para o projeto. de certa forma, eu tenho eu, e já vi que, sem a necessidade dessa fase, já se usaram as quadras para fazer eventos. vi aí uma alusão aí do grupo que o que se dizia é que não se poderia usar para finalidade nenhuma, e sim só para o aluno. E vi que o evento aconteceu sem que pudesse passar para essa fase. Porque a desculpa que eu entendia é que não tinha uma lei para que se pudesse usar as falhas. E até aí eu entendi, e aí é natural. Pois, como o presidente conhece o que ele, a lei é para ser cumprida. Então, foi-se feito esse projeto, mandando o projeto ser votado, ser discutido, já entenderam que é normal usar a quadra. Então, mas agora ficou definido, parabenizo os vereadores que colocaram no projeto, e daí então vamos, vamos em frente, vamos ver que a população possa usufruir dos espaços públicos que a prefeitura pode assim conseguir. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Está satisfeito, está me falando. Aí vai, senhor. Estou aqui, pode discutir antes. Em tudo, o projeto não é jamais tirar a prioridade dos alunos. Eu acredito que os alunos devem sim, por direito de ter que ajudar a usar a quadra, mas quando as pessoas que estiverem sem uso, e contanto que não atrapalham o funcionamento da escola... Você atrapalha. É porque não estava explícito, como o senhor está dizendo no projeto, que só era disponibilizar-se quando não tivesse os alunos. Não estava explícito isso. Isso, isso, isso. Correto. Agradeço pela sua emenda e muito obrigado. Eu vou vir mais uma vez a todos, não poderei deixar de discutir, porque esse projeto, justamente com a finalidade das comunidades, poder usar as quadras, visto que eu fui procurada várias vezes pelos esportistas de Drunk Moons, pedindo que fizessem esse projeto, de lei, já que por várias vezes, eles foram pedir as quadras e sempre obteram um não. E como o vereador Alisson falou, agora fica com um projeto de lei, está aprovado, e agora eu espero realmente que seja dado o andamento para que as quadras, realmente, em nossa cidade, possam ser liberadas para a comunidade. e claro que com toda vigilância, de maneira correta, não virando a prioridade do aluno, fazendo tudo de maneira certa, mas que realmente os esportistas de nossa cidade possam ser favorecidos. Muito obrigada. E obrigada a todos que assinaram. 07.4.2022 Em autoridade do vereador Rita Ricardo Alisson Deio, Sússia de Ferreira de Martírio, juntamente com o emenda modificativa número 07.4.2022 do vereador Alisson Armael, entra em uma votação, tem aprovado o tema de sugestão, tem uma prova que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em seleção, convocamos os vereadores para o próximo, ressaltando que o centro de recepção após a mais de todas as redes orçamentárias a educação está na casa, a LOA sobre o que vem esta semana e após todos os campos legais em trabalho de discussão, igual a leção, o respondimento da velha do Armaço será feita uma audiência pública em que pese outra gente comparecer essa audiência pública será feita, assim como determinado regimento interno, a maior conta, em consequentemente da Constituição Federal. Então, quero agradecer a todos e especial ao Guarda Municipal que sempre está aqui oferecendo segurança e eles já...